Música Fala senhores e senhores de canal, Fadegames galera E dessa vez que eu vou fazer um vídeo de mapa de Minecraft Eu não me lembro muito, mas eu quero saber se você tem alguma coisa que eu coloquei no comentário Tá galera, bom, estamos aqui no King Park com o RT Games Fala galera, beleza? Aqui é o Ronaldo do canal RT Games, vamos lá Eu sei que eu vou ganhar esse otário, se começar Coitado, esse galera, pra quem não sabe, é o King Park É o King Park, é um parkur maravilhoso Meu nome tá de Steve, vocês podem ver ali o Ronaldo Que eu não tô afim nem um pouco de trocar É um parkur maravilhoso, maravilhoso Isso é o que vamos saber né, Ronaldo Então eu sou o diamante, ele é ouro e pode começar Ai meu Não, não, eu caí de primeira, caí de primeira Tá ligado mano, que eu caí de primeira, mas eu vou... Meu, onde eu nasci? Meu, onde estamos? Peraí, peraí, não me bate Eu sei onde é Onde é? Falei pra ti, vou dar uma cor Mano, não tava nem a noite, como é que eu ia dormir Desculpa galera, se tem um pouco de barulho aqui, estamos gravando algo Ah, que livre Meu Tem condições de gravar assim Não é verdade? Ronaldo Não é verdade, não é verdade, não é verdade, eu não sei O que é que eu tô pensando, eu só pra cá Não mano, porém subiu Oh, tá ligado? Ei, caramba, que eu caí Bom galera, eles estão aqui Achou Aqui em cima, eu não tenho mais Mano, como é que eu vou subir, eu não tô sabendo Eu vou parar o vídeo O que eu vou fazer agora? Sou muito lindo pra morrer Ainda mais morrer de fome Bora galera que eu sou o fera no... Só que não Eu já disse que eu sou o fera Cadê? Ah tem que fi... Ei criador desse mapa podia ser melhor né mano Podia fazer o parkour no lugar que ele nasceu Agora não, a preguiça né Mano eu não vou morrer agora Eu não sou a preguiça Acabei de... Já ganhou Mano esse não é o parkour do rei É muito fácil pra ser o parkour do rei É mas... Eu acho que agora é pra gente fazer o nosso parkour... Para com isso mano Acho que agora é pra gente fazer o nosso parkour por esses blocos Ah não! Não! Ah não! Tá tirando onda com a minha cara Desculpe esse barulho aí Ah mas galera Não tem condições né mano Tem condições mesmo Mas foi isso galera Espero que tenham gostado aí Fiquem com os próximos episódios aí E mapas do Minecraft Uma série muito bonita aqui no canal Ficou maravilhoso Maravilhoso galera É bom Espero que tenham gostado Fiquem com os próximos vídeos aqui do meu lado Deixa o canal do iiii Pois uiiiiiii É Inter games bordo ui Tcháua Acaba o vídeo meu Ah lá em casa eu corto ele Ficou maravilhoso Foquinha